Casamento é uma coisa mágica, né? Em que um ganha um companheiro e o outro ganha um vidente. Porque não tem como esconder nada no casamento, meu amigo. A mulher chega em casa e ela já diz, o que é isso aqui? Cabelo. Eu digo, eu sei o que é cabelo, eu conheço um cabelo. Quando eu vejo, isso aqui é cabelo de mulher. E eu nem sabia que cabelo tinha gênero, meu. Se deixar a pessoa rair no banheiro, pegar o taco pra colher as digitais da pessoa, cara. O homem, quando tá solteiro, a senha é no instante, é só um risquinho, mano. Desbloqueio aqui, ele faz, pronto, subiu a tela. Quando tá casado, meu amigo, a senha vira meu nome. É W, H, I, N, D, E, R, S, S, O, N, asterisco, Obelix, tudo que tem. Se tem uma coisa que o homem faz no casamento é agradar a mulher, sabia? É, agrada. Ele sabe agradar a mulher. Essa frase que o pessoal diz assim, e viveram felizes para sempre. Isso aí foi feito só pra mulher. Não foi pro homem. Não, é sério, o homem agrada vocês, é que vocês não entendem. Olha, o homem, pra agarrar a sua esposa, tem que ser inteligente. Quando ela estiver com TPM, dê um chocolate. Porque dar um chocolate com a mulher, estando de TPM, é a mesma cor de dar a Peppa Pig pra uma criança que tá chorando. Tudo é amanha, tem que ter amanha. O homem, ele precisa de deixar algumas coisas importantes de lado. Tipo a verdade. Gente, nem sempre a gente fala a verdade, gente. Olha, esse negócio de fake news, o pessoal acha que surgiu nas eleições. Não, o fake news surgiu no casamento. Quando a mulher diz assim, amor, que tal domingo a gente jantar lá na mamãe? O que é que o homem diz? Ô, que ideia maravilhosa, meu. Agora é isso que eu tava pensando. Gente, isso é o quê? Fake news. Gente, quando a gente mente pra vocês, não é pra fazer o mal não, não é com maldade não. É por amor, é pra fazer você feliz, gente. Tem que ter essas inteligências, porque o homem tem que abrir mão de muitas coisas. O homem passa por cada coisa horrível, cada sofrimento terrível, cada tortura. Por exemplo, ir ao shopping. A maioria é uma tortura muito grande que o homem passa por causa da mulher. Vai no shopping, espera. A mulher fica rodando. O shopping todinho cabe esperando. Espera, não. Aquilo é de castigo. A gente fica, parece que tá num cativeiro. Olha, e quando vocês mulheres entram naqueles provadores, rapaz, elas ficam tanto no provador, tanto no provador, que quando elas saem de lá dentro, não sabem mais nem quem é nós. Mais uma vez, hein? Ai, que legal, cara. A gente que vem pra cá, a gente demora a se adaptar. Vou falar a verdade pra vocês, é difícil. Não é normal, porque vocês são diferentes da gente. O nordestino é diferente do paulista. E se disser que a diferença tá no tamanho da cabeça, tem pancada, viu? Não pode, não. Aqui, a escada rolando tem duas vias. Que é a da direita, pra quem quer subir normal. E tem a da esquerda, que é pra quem quer subir caminhando. A pessoa que é tão apressada, que ela caminha no negócio que é pra caminhar por você, cara. A comunicação nossa é muito diferente também. Tu é doida, é? Não é como aqui em São Paulo, que você vê uma pessoa no terceiro andar do shopping, você fala, ó, é Juninho. Nossa, meu irmão, Juninho, velho. Aí manda mensagem aqui, ó. Juninho olha aqui. Oh, tá ali embaixo. Já olha, já se vê. Desce pra se encontrar, pra conversar. Nós não. Pode estar no oitavo andar. De longe, a gente vê uma pessoa parecida com uma amiga, e a gente já... De lá mesmo, começa a conversar. E aí? Tô aqui, ei. Nós somos diferentes, entendeu? O paulistano, ele come comida importada. Em todo lugar tem, cara. Em toda esquina tem. Comida japonesa, comida francesa. Eu, na minha cidadezinha, a primeira comida importada que eu comi foi uma galinha da Angola. E essa mesmo já tava há tanto tempo lá que já tava naturalizada. Ou seja, se adaptar aqui, eu tô até conseguindo. Eu quero ver, é um paulistano se adaptar à nossa linguagem. Muitos fãs aqui. É muito bom ter fã, né, cara? Alguém aqui é fã de alguém? Sim! É impressionante, né, cara? Todo mundo tem um ídolo. Aí vem aqui, é por isso que eu sou famoso. Apesar de que existem fãs e fãs, né? Pra falar a verdade, tem uns que chega tão de fininho e sabe da vida da gente todinha. Eu tô no aeroporto, calado. Sentadinho de boa na minha, eu dou um pedinho, chega um fã e fala... Ah, comendo lasanha, né? Você comendo lasanha. Ele sabe de tudo. E eu agora moro em São Paulo, só que tem uma grande diferença do fã paulista pro fã nordestino. Aqui as pessoas são diferentes. Vocês chegam pra mim e falam... Oi, será que é o Whindersson? É ele? É o Whindersson? Whindersson, velho, é o Whindersson? Você se incomoda, velho? Pode tirar uma foto com você, velho? Eu digo, pode, cara. A pessoa chega devagarzinho, tira a fotinha dela, raiz-se embora. O nordestino não. Ele pode estar do outro lado da cidade. Ele viu eu passando na van. Ele não sabe nem se é eu. Ele diz... É o Whindersson! Olha aí, galera, vem cá. Chama a mãe. Chama o menino. Vem cá, chega perto. Bate na minha cara. Olha ele na minha cara e fala assim... Rapaz, tu é um FM mesmo, ó. Não acredito. Ei! Nenhum artista vive sem fã. Vive? Não vive. O que seria o Roberto Carlos se não fosse as velhas pra pegar as rosas dele? O que seria do Neymar se não fosse as enfermeiras pra cuidar das contusões do homem? O que seria Larissa Manoela se não fosse as minhas filhas pra comprar as bonecas, as roupas dela? Gente, o fã é muito importante. E tem fã de todo tipo, hein? Tem fã de todo jeito. Eu acho muito legal. Tem a fã, o babá. A fã é aquela que trata o seu artista como menino, como criança. Isso, neném. Eu tenho uma... Eu tenho um fã todo lindo. Ai, neném. No meu caso, nunca fizeram isso comigo. Mas tem a fã matemática. Não tá satisfeito com uma foto. Pede uma, me dê outra. Eu vou gostar dessa. Não, eu gosto mais dessa. Meu lado é esse. Eu gosto é dessa. Tem também. E tem a fã vogal, a que eu mais gosto. A vogal é demais. Ela dá pra gente, tem isso. Tem uma coisa que acontece muito com o artista. Muito. Porque no comecinho, ele quer seguidor à vontade. Ele quer muito, muito. Ele não quer saber como é que chega. Ele só quer que chegue, chegue, chegue. Aí quando vem, ele acha ruim. Ele se incomoda, entendeu? Aí tem que ter privacidade. Poxa, na hora que eu tô comendo, tem que ser na hora que tá comendo ele, bô. Porque eu vou estar comendo aqui, tem que chegar e falar assim. Dá um pouquinho, da Zé de Camargo, Luciano. Dá um pouquinho, da Chebiba. Já aconteceu comigo uma vez também, que a menina chegou pra mim e falou assim. Olha, minha filha, eu sou fã. Ela tem dois meses. Eu disse, é um ex-me, a menina, eu não sei o que que é. Eu fui passar um tempo na Irlanda, passei 30 dias tentando aprender inglês. Quando eu voltei, o pessoal tava sabendo, tava esperando no aeroporto. Eu cheguei, a mulher disse assim, hum, tá todo polígono. Falei, polígono. E ela ainda foi se queixar das coisas que tinham acontecido na vida dela. Ô, rapaz, destruiu minha casa. Eu digo, o que foi que aconteceu? Ela disse, deu uma chuva de granito. Eu digo, explodiu a marmoraria. Como é que chove granito, minha gente? Tem pobre aqui? Sim! Aê, eu gosto de plateia desse jeito. É bom demais, cara. Tu é doido. O povo faz piada com o pobre como se ser pobre fosse não ter dinheiro, cara. E não é. O nome disso é ser liso, entendeu? A pobreza é uma coisa enraizada no coração das pessoas. A pessoa pode ganhar dinheiro, cara. Ela pode ter. Ganhar na mega da virada. O dinheiro do Bill Gates. Nada tira do coração dela à vontade. Na hora que ela vê um botijão, de encapar o botijão. Que é o rico com dinheiro. Ele faz um investimento. O pobre fica botando roupa em tudo que tem em casa. Liquidificador tem roupa. Os meninos só andam nu, correndo. Mas a batedeira tem uma blusa. O rico, às vezes, não tem dinheiro. Mas quando ele não tem dinheiro, ele tá liso. E toma banho de quê? De banheira. O pobre toma banho de quê? Chinelo. Dizendo que é com medo de escorregar. Porra, ele é pobre. Não é medo de escorregar, não. Eu prefiro morrer chique dentro de uma banheira liso. Do que me encontrar nunca com chinelo nos pés. O pessoal vai querer nem enterrar. Quem sabe não tem condição, cara. Eu quero saber se tem corno aqui. Um corno levanta a mão. Um corno. Eu falei corno. Não foi viado, não. Basta. Tô brincando, viadinha. Não, tô brincando, baitola. Na verdade, eu vim falar aqui de chifre. Porque chifre tá uma loucura hoje em dia. E o negócio de chifre, gente, é impressionante como o chifre tá uma loucura. Tem vários tipos, né? Inventaram agora o tal do poliamor. Você sabe o que é poliamor? Você tem namorada? Tem? Tem namorada. Sabe o que é poliamor? Não, né? Mas ela sabe. Eu tenho certeza. Se você perguntar, ela responde. Responde? Antigamente, era mais difícil você descobrir. Antigamente, o cabra tinha que sair cedo do trabalho, mais cedo, pra chegar em casa agoniado, né? Pra poder ver, pegar uma mulher com o outro. Hoje não. Hoje é uma tranquilidade pra você descobrir. Você tá em casa hoje, é só você pegar o celular da pessoa quando estiver tomando banho. Pegou o celular, deu bobeira, pega o celular, ali você já entra no corno tecnológico. Você já começa a ser o corno zap zap. Em tanto tipo de corno... Tem alguém casado aqui? Casado? Ó, casado. Ó, pessoal casado. Isso é legal, cara. Isso é muito bom. Pessoas casadas. Todo relacionamento, tem um que manda mais do que o outro. Um sempre é a figura dominante, o outro é o marido. Isso é normal. Entendeu? Isso é normal. O homem não escolhe nada. A mulher que escolhe tudo, os convites, os bolos. O homem escolhe dizer sim ou não. E olha lá, tudo é sempre sim. Mas isso aí é normal. Sempre tem um que vai mandar mais do que o outro. Até porque a mulher também, ela consegue fazer mais coisa. Entendeu? Ao mesmo tempo, simultaneamente, ela consegue fazer mais coisa. O homem já não consegue fazer. Tipo, respirar e pensar pra eles. Já bate o relézinho aqui, já não funciona. Entendeu? Então ela continua sempre mandando mais. Mas isso é normal. Tá bom? O homem também pode mandar no relacionamento. É só ele casar com o outro homem. Tem alguém que mora sozinho aqui? Sozinho alguém? Ali, eu moro lá em cima sozinho. Cara, é muito difícil. O jovem pobre quando ele mora, só ele se sente menos pobre. Um pouquinho, entendeu? Só que assim, a gente não tem condição de morar num lugar imenso. Então a gente mora num lugarzinho chamado Kitnet. Que o meu, o meu era muito pequenininho, cara. Eu entrava, aí aqui era a sala. Eu sentava, era o banheiro, aqui já. Aqui a cozinha, o meu metabolismo era acelerado. Porque eu comia, já ia saindo aqui. Já ia aqui, ó. Era pequeno demais, cara. Soltava um peito, o vizinho. Lasanha, né? Nem com vida, covarde. Tem uma vez que eu tava tomando um banho. Aí eu levei uma queda, ficou as pernas no banheiro, a barriga na sala e os braços tá cozidos. Agora você aprende coisas que a escola não ensina. O coletivo das coisas. Chave é o molho de chave. Copo é um quarto de copos. Vocês sabiam que era um quarto de copos? Não sabia que era um quarto de copos. Não é um cardume de copos, não, galera. Um quarto de copos a gente não sabia. As cadeiras a gente vê que tem outra utilidade. Que é botar as roupas sujas em cima da cadeira. Precisa usar a cadeira? Tira, bota na cama. Na hora de dormir, tira da cama, bota na cadeira de novo. Aí tem que comprar outras roupas, porque essa aqui só serve pra fazer exercício. De um lado pro outro aqui. Ei! O pobre não estuda. O pobre tem que ser estudado. É muito bom ser pobre. Não existe engenheiro na NASA com a capacidade criativa do pobre. Não existe. O pobre tem capacidade criativa demais. Ei, o rico. Por exemplo, o que o rico faz? O rico, quando ele tem que realizar as suas realizações, criar as suas invenções, o que o rico faz? Faculdade. O pobre não. O pobre só precisa de quê? Do alicate e uma fita isolante. Equipamento de segurança pra pobre aonde? Não tem não. Equipamento de segurança do pobre é Jesus. É Jesus. E Jesus se manifesta aonde no pobre? O que Jesus se manifesta? No item que ele mais usa, que é o quê? O chinelo. Você já viu? O pobre pode estar consertando aquele gerador elétrico da usina de Itaipu. Se a mulher chegar e dizer, José, homem, pelo amor de Deus, isso não é perigoso, não. O que é que ele diz? Tô de chinelo, meu querido. Gente, o rico inventou o quê? O videogame. O pobre foi mais longe. Ele destravou o videogame. Ó, eu como vivo na vila, não sei se vocês sabem, que eu moro na vila, lá no interior de Alagoas, né? E uma coisa que pobre faz muito e adora fazer é comprar. Mas tem uma coisa que pobre gosta mais que comprar é ganhar roupa de graça, não é verdade? Tipo assim, sabe por quê? Porque o pobre não importa quem tá dando roupa. Pode ser um defunto, mas ele quer roupa pra ele. Eu já ouvi gente falar assim, ó, meu primo tá com as roupas lá pra dar. Só que tem um problema, ele tem dois metros de altura. Não tem problema. O pobre aceita de bom grado, o que é que ele faz? Pega uma tesoura, corta e faz da calça uma bermuda. Porque esse momento é muito importante pra gente. Porque é o único momento que o pobre ganha herança na vida dele. Aí tudo bem, você tem um irmão, que é o filho mais novo, que ganha do irmão do meio, que ganha do irmão mais velho e que ganhou do seu avô. O que é que acontece? Roupa pra pobre é igual moeda de um real. Sempre circula. Tem alguém que tem bichinho de estimação aqui? Levanta a mão quem tem. Olha, muita gente tem bichinho de estimação. Isso é muito legal, cara. Não tem coisa pra unir mais o pobre e o rico do que um bichinho de estimação. Porque todo mundo ama bicho, cara. Todo mundo. O pobre, inclusive, ele gosta tanto que ele tem, além de ter em casa criando, ele tem na barriga, tem nos pés, tem em todo lugar tem. A grande diferença do cachorro do rico pro cachorro do pobre é que o do rico ele é adotado. O do pobre ele é adotado. Ele aparece. Ele entra ali dentro e se ninguém mandar embora, ele fica, né? O pessoal chega, menino, esse cachorro, rapaz, ele chegou aí. Olha, que legal esse cenário mexendo, hein? Uma fortuna. Então vamos dar risada, tá, galera? Que legal, cara. Eu fiquei famoso na internet. Muita gente pensa que é porque eu sou engraçado, mas não é. É porque eu sou... Eu era pobre, né, Bola Verdade? Porque se eu fosse rico, eu não tava gravando vídeo. Eu tava lá na... Igual a Bruna Marquezine, na Auronha, assim, né? Deitado. Lá nos lugares. Pobre não sabe nem mexer na internet, não, cara. A minha mãe mesmo, por exemplo. Tu é doido? Ela mexe na internet, ela posta uma foto. É como se ela estivesse apresentando aquela foto pro mundo. Na cabeça dela, o mundo inteiro tá vendo. Que ela posta uma foto minha e bota assim. Este é meu filho amado, o Whindersson. E eu não tô nem na foto. É a foto dela com uma planta, eu tô atrás da planta. Eu não tô nem aparecendo. O rico, pra postar a foto na internet, ele posta a foto de viagem, né? Você vê logo que o cabo é rico e vê aquelas neves, todo empacotado. Ave Maria. A gente não tem isso aqui. E a neve que a gente vê por aqui é só o gelo que tem a pregada no fundo do congelador. Ele lá, Far Live. Onde ele estiver, ele Far Live. Na Miami, no Boston. Boston, né? Austrália, né? Washington. Los Angeles. Vários lugares. O Pobre só Far Live dentro de casa, porque ele tem medo de ir pra rua e perde o Wi-Fi. Aí tem que gastar o 3G. Pode prestar atenção. Pois é, gente. Tô aqui em casa, deitado. Mas é porque não pode sair. Senão acaba a internet. Presta atenção. Cara, tu sabia que pro pobre a maior fonte de estresse... Estresse? Pobre não tem estresse. Quem tem estresse é o rico. O pobre passa raiva. É só isso, né? Então, pro pobre, a maior fonte de raiva é quando ele perde alguma coisa. Porque o bichinho já não tem nada. Quando perde, é um Deus nos atura que fica... É aí que tá a diferença do pobre e do rico. O qual? Porque o pobre, quando perde alguma coisa, ele chama logo pro São Lungu. É verdade, é, cara. E eu não acho que é um bom negócio, não. Porque São Lunguinho tá no céu, de boa, deitado. Aí o cabo lá na Avenida Paulista, pede uma caneta. Aí fica, ó, São Lunguinho, São Lunguinho, se achar a caneta, dou três pulinhos. Lá vai, São Lunguinho, levantado, do céu. Carro de uma caneta ré. Não vai, mancha. Isso é o pobre, né? Que chama pro São Lunguinho. E o rico chama por quem? A empregada. Porque o rico, ele não perde. A empregada é que esconde as coisas, entendeu? Moral da história. O rico sempre vai precisar de um pobre pra achar as coisas dele. Entendeu? Como é que a empregada dele acha, adivinha? Chamando São Lunguinho. Obrigado por vocês estarem aqui. Ô, que coisa bonita, cara. Desgraça pra pobre nunca vem sozinho. Só vende com força. Pode prestar atenção. Se viesse sozinho, tava tranquilo. Porque a desgraça já ia ser pobre já. Agora é ruim. Eu vou falar pra vocês, ó. O lema da vida do pobre é essa frase aqui, ó. Quando chove, bosta num garoa. Só vende tempestade. Você vai prestar atenção com as desgraças. Quando começa a acontecer, é tudo de uma vez. Ele perde o emprego e ainda é assaltado voltando pra casa. Que a coisa que o pobre mais tem medo no mundo é de topar com dois cabos numa moto. Meu amigo. Tu é doido. As pernas logo começam a tremer. Pode estar vindo duas freiras. No escuro, o caba fica... Meu Deus do céu. Ele já pensa que vai perder tudo. Tô falando sério. Ele acha que ele vai perder tudo. Ele já sai de casa preparado. Pode prestar atenção que o pobre, quando sai de casa, ele pega o dinheiro e salpica nos bolsos tudinho. Vota pra mim. Que é pra poder se pegar. Pega só de um lado. Levou só dessa perna aqui. Agora, e ele é econômico. Se você para pra prestar atenção, até o choro do pobre, ele economiza. Toda vez que você acha o pobre chorando, você chega o que for. Ele fala, sei lá, é tanta coisa. Ele lá junta tudo pra chorar só de uma vez. Que casal aqui, casal? Que vieram junto, casal? Ali o casal. Vocês brigam muito? Não, tem as brigas, né? Casal tem suas brigas. Mas eu vou descobrir que todo casal que briga tem seus perfis. Tem. Tem dois. Eu acho que tem dois perfis. Sempre uma briga de homem ou mulher. Sempre uma pessoa tá chateada demais, tá errada demais, esquece de tudo. E a outra é a mulher, né? É porque o homem, ele esquece as mesmas coisas. Em dois minutos, ele já tem esquecido de tudo. A mulher não. Ei, a mulher, a cabeça da mulher, meu amigo, olha, ela resgata a corra do passado. Ela não tem a cabeça, ela tem um HD. Ei, a voz do Google é o quê? E a mulher? Mulher é poderosa e as consequências de uma briga de casal mal resolvida, ei, é pior do que um antissuname e um terremoto. Essa é a família da gente. Não tem nada mais poderoso no mundo do que uma família unida. É verdade ou não é? Uma família unida, família de pobre unida, tem a força do exército, meu amigo. E não é pela força mesmo, não. É pelo tamanho de gente. É muita gente. É gente demais. Porque o povo já não tem quarto, nada. Menos primo. Primo, ave maria. Onde você vai? Rapaz, tu é filho da Joana, tu é meu primo, pô. É, tu é meu primo. Meu amigo, às vezes, tem grupo do WhatsApp nosso de família que tem 12 pessoas, as 12 dormem no mesmo quarto. As 12 dormem no mesmo quarto. As 12 dormem no mesmo quarto.